No sábado, dia 4 de setembro, o chefe da Casa Imperial do Brasil, Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança, recebeu com profunda gratidão um presente da Sociedade Brasileira de Falarística, a medalha de seu jubileu de rubi, marcando o transcurso, no dia 5 de julho, de seus 40 anos à frente do ramo brasileiro da Dinastia Bragantina. Parabéns, Dom Luiz de Orleans e Bragança, nosso Imperador de Júri! Inscreva-se